Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma maquiagem na Elsa inspirada aí do Pinterest que eu peguei e gente, é uma maquiagem mais difícil então eu vou tentar fazer ela o mais fiel à foto de referência possível Lembrando que se vocês curtirem aí vídeos de recriando maquiagens em personagens não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like assim você não perde nenhuma novidade e além disso vocês podem comentar aqui quais são seus personagens favoritos que vocês querem que eu faça eu fiz uma da Mulan e eu não tinha pensado na Mulan e fizeram um comentário falando pra me recriar uma maquiagem da Mulan e ficou muito legal vai sair aqui no canal então comente aqui pra eu saber se inscreva, tá? e o like também pra eu saber que vocês estão curtindo agora, bora aí que vocês já estão vendo eu começando começando aqui é um clássico de primeiras coisas que eu faço é camuflar um pouco a pálpebra principalmente no caso da Elsa porque a Elsa simplesmente usa sombra então eu não gosto de fazer nada concorrendo com o que já tá de maquiagem então eu retiro a maquiagem do personagem e deixo assim, igual vocês estão vendo, a pálpebra é mais livre o que eu faço é não tirar a parte de demarcação do côncavo e depois disso eu vou começar ela tem uma teia no olho, ali a nossa foto de referência e essa teia vira aí um coração, sabe? então é nisso aí que eu vou fazer essa mistureba aqui que vocês estão vendo então eu vou fazendo ondulação de teia e aí a primeira coisa que eu comecei a fazer foi na parte de cima pra ter o formato de coração eu vi que não tava ficando muito então eu vou corrigir isso o importante é começar a fazer e aí depois a gente vai vendo tipo, como que tá ficando o que precisa ser reparado e aí reparar esses danos, sabe? se precisar, claro porque tem vezes que a gente acerta de primeiro tem vezes que não, sabe? depois disso que eu fechei eu olhei assim e vi que não ficou bem o formato do coração então eu vou arrumar essa parte aqui do meio que eu acho que tava precisando aí dessa modificação aí que vocês estão vendo pra ficar realmente com esse aspecto de coração eu tirei o excesso, né? do que eu queria limpar do que não tava assim fazendo muito sentido e aí eu fui e acrescentei mais uma linha ali no meio, sabe? só que aí aqui eu já comecei a montar a parte da teia a teia eu fiz de forma muito aleatória eu tô recriando a maquiagem então eu vi ali mais ou menos o formato que tinha aquela maquiagem e acrescentei aqui como vocês estão vendo vou passando por todos os olhos por todas as gominhas e perceba, né? que tem uns que estão mais detalhados tem uns que estão menos tem uns que estão com espaçamento mas é intencional isso porque eu realmente não queria fazer uma coisa muito simétrica tanto porque dá mais trabalho tanto quanto eu também acho que o resultado final é o mesmo fica tão bom quanto, sabe? só que dessa maneira mais livre fica mais fácil de fazer depois disso eu vou passando e vou fazendo todas as demarcações aqui da teia e aí eu vou fazendo desses outros dos últimos dois que tá faltando essa maquiagem é uma maquiagem mais puxada pro terror e eu vou mudar os olhos da Elsa também, tá? então eu vou fazer a maquiagem e vou colocar os detalhes em geral também que tem aqui lembrando também, gente que se vocês querem dominar o Ibis Paint aprender todas as funções ter acesso a pincéis personalizados e ainda por cima tutoriais exclusivos tem o link aqui na descrição tá muito legal tá, olha, sensacional tem mais informações lá então se vocês quiserem eu sempre vou deixar aqui na descrição na descrição aqui bem em cima link para o curso pra vocês saberem mais informações, tá bom? é um curso que eu tô trabalhando nele há bastante tempo saiu aí e eu tô gostando bastante do feedback que vocês estão me dando então, depois que eu fiz isso eu vou colocando subtons, tá vendo? um tom só não é o suficiente então eu vou colocando subtons primeiro eu faço toda a demarcação eu sei que tem um coração ali no meio e eu vou respeitar isso mas o que eu vou fazer, gente? eu vou acrescentando e depois que eu vou acrescentar mais detalhes eu passei por cima aí da sombra que não fazia muito sentido eu peguei um tom mais escuro que eu achei que tava faltando um tom mais escuro e aí eu fui passando ali por cima e agora sim eu pego um tom e vou fazer o coração o coração é bem fácil de fazer então eu fiz um maior e outro menor igual tava ali fiz algumas demarcações que na minha intenção era mostrar algumas falhas igual tem ali na ponta de referência depois disso eu venho com vermelho trago aqui pra boca que ficou muito legal e depois disso eu vou começar a modificar os olhos ela tem um olho de uma cor e o outro é branco esse aqui é mais vermelhado então eu coloquei o luz indireta não deu muito bom eu coloquei e depois eu acrescentei no normal mesmo, sabe? esfumando, olha que legal que fica e o branco também eu começo vindo com um tom acinzentado pra neutralizar a parte de baixo e aí depois disso eu faço ali a parte do meio e pra finalizar depois de ter desfocado eu venho com um aerógrafo com um tom mais claro quer ver? eu vou passar por cima de tudo ah não, eu vou deixar assim porque o olho ele é cinza ele não é esbranquiçado então eu só vou esfumar algumas bordas aqui ó, essa parte da borda pra não ficar tão demarcado assim e aí eu vou deixar assim porque ele não é todo branco, sabe? então eu só vou dar esse efeito aí e aí eu vou acrescentar o blush por baixo que eu acho que fica bem legal então eu vou trazer aí esse tom e vou esfumar sempre esfumo e olha como que tá ficando essa maquiagem na Elsa, gente cara, tá ficando sensacional sério eu tô amando o resultado e agora eu vou vir aí com a parte dos cílios, né? teve maquiagem que eu fiz que os cílios não ficou tão legal então eu vou vir aí com essa parte dos cílios eu tô testando aí os pincéis que eu quero e aí eu vou simplesmente acrescentar igual vocês estão vendo, sabe? essa maquiagem pede cílios então não tem como então eu tô testando aqui qual que fica melhor vou pegar ali outro pincel que eu achei que esse pincel necessariamente não ficou tão legal aí eu vou descer eu vou pegar o cabelo de fundo que também é um dos meus presets presets não que é um dos meus pincéis personalizados o link tá aqui na descrição junto com o curso vem esses pincéis então tá tudo muito sensacional e o legal desse pincel é que dá pra criar camada, sabe? ele vem com um tom mais transparente você consegue recolocar aí, ó reafirmar as cores, sabe? e aí eu vou acrescentando vou acrescentando mais coisas mais detalhes aqui e aí depois no centro ali na raiz dos cílios eu vou reforçar, sabe? que eu acho que vai ficar bem legal então depois de ter reforçado eu vou clonar, inverter e encaixar ali do outro lado e tirar o excesso fica bem mais fácil fazer desse jeito e eu vou mostrar o resultado e pessoal, ficou desse jeito aí que vocês estão vendo a maquiagem eu achei que ela ficou muito fiel a referência se vocês estiverem gostando de ir recriando maquiagem no Ibis Paint com personagens não se esqueça de comentar aqui os personagens que vocês querem deixe o seu like pra eu saber que vocês estão curtindo se inscreve e até o próximo vídeo